Seja bem-vindo ao canal. Se gostar, dê um joinha clicando aqui e ajude a crescer nosso canal. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Acesse nosso site clicando aqui. Nele você encontrará as últimas postagens do resumo das próximas semanas. Aqui você baixa nosso aplicativo Grades do site para Android. Siga nosso site clicando aqui. No capítulo 126, segunda-feira, 22 de agosto, Sebastião tem fortes dores no estômago. Ana liga para Ângelo e ele pede a Ana que o leve imediatamente ao hospital. Edito volta e Fanny a encontra na universidade. Diego visita a Yolanda no asilo e descobre que Isabela foi amante de Henrique. Diego pergunta qual é o segredo quanto a Diego Nicolás. Yolanda prefere não revelar por si própria, mas pede a Diego que vá à casa de Isabela, e lá um determinado documento esclarecerá tudo. Arquímedes chega à casa de Isabela para sair com o bebê enquanto Isabela recebe Diego. Jennifer é chamada para comparecer com urgência à casa das Mercedes. Fernando está com Ana e Sebastião no hospital, e Ângelo os informa que devem operar Sebastião com urgência, pois seu problema é o apêndice. Bruyne o pede Manuela em casamento e ela aceita. Ana liga para Fanny para contar-lhe o que ocorreu com Sebastião, e ela e Edith vão imediatamente ao hospital. Na casa das Mercedes, dizem a Jennifer que um homem chamado David chegou dizendo ser o pai biológico de Aura. Diego chega à casa de Isabela e abrem uma garrafa de vinho para brindar. Diego coloca sonífero no copo de Isabela. Ela adormece e ele encontra o exame de DNA que indica que Fernando não é pai de Diego Nicolás. No hospital, Helena vê Edith e descobre que ela está de volta. Ana está preocupada porque não consegue se comunicar com Alicia. Helena vai embora do hospital porque ver Edith a fez sentir-se muito mal. Alicia e Pablo entram na casa noturna e estão se divertindo, mas um segurança pede as identidades dos jovens e descobrem que eles são menores. O segurança chama Ana para que vá buscá-los. Diego volta a falar com Yolanda e ela confessa que Henrique é o pai de seu bebê. Isabela acorda e descobre que Diego adopou, mas não sabe para quê. Leon se prepara para receber Fanny em sua casa, mas quem aparece é Laura. Diego conta a Fernando sobre o teste de DNA que demonstra que o bebê de Isabela não é seu filho, e sim de Henrique. Diego diz a Fernando que Diego Nicolás não é seu filho. Fernando fica muito zangado e vai atrás de Isabela. Laura está no apartamento de Leon e tira a roupa. Leon a pede que vá embora, mas ela não o ouve. Fanny chega à casa de Leon e Laura se despe. Fanny pede a Laura que se vista, pois nenhuma intriga a fará desconfiar de Leon. Johnny e Jennifer se encontram com David e o pedem que realize um exame de DNA para provar que ele realmente é um pai biológico de Aura. Realizam o exame e o resultado é positivo. David diz que levará a Aura com ele. Fernando confronta Isabela com a verdade, e diz que sabe que ele não é o pai de Diego Nicolás. No capítulo 127, terça-feira, 23 de agosto, Helena visita Edith em sua casa e lhe pergunta quais suas verdadeiras intenções. Edith responde que ela não quer voltar com Nando. Fernando diz a Isabela que o que ela fez a ele não importa, mas o que fez ao bebê é imperdoável. Fernando se dá a conta que seu bebê tem febre. Diego diz a Ana que tentou seduzir Isabela para averiguar suas mentiras e assim descobriu que Diego Nicolás é filho de Henrique. Fernando se dispõe a levar o bebê e Isabela responde que se ele o fizer, chamará a polícia. Fernando leva a criança a si mesmo e Isabela afirma que matará Diego. Fernando leva Diego Nicolás até Ângelo para que ele o examine. Sebastião tem alta do hospital. Fernando entra com pedido para ter a guarda de Diego Nicolás. Isabela pede a Arquimedes que infecte o computador de Ana e Fernando, para poder espiá-los. O advogado comunica a Fernando que ele ganhou a custódia de Diego Nicolás. Na casa das Mercedes, David diz a Johnny e a Jennifer que vai levar Aura com ele. Fernando se pergunta qual será a boa notícia que Ana tem para ele. Pablo entra escondido no jardim da mansão e chama a Alicia. Os clones ilusóvem. Alicia sai para ver Pablo e as crianças a seguem. Pablo finge desmaiar para que Alicia faça respiração boca a boca, mas Ana chega e ele sai correndo. Isabela recebe a notificação de que perdeu a guarda de Diego Nicolás. David chega a sua casa e diz a uma mulher que tem uma filha, e planeja levá-la para sua casa. Quando a mulher diz que não, ele responde que poderão ganhar muito dinheiro com a criança. Ana e Fanny chamam as crianças, Diego, Bruno e Manuela, e dizem para que eles descubram as boas notícias que trazem através de um jogo. Jogando, eles descobrem que Ana está grávida e passam a pensar numa maneira divertida de dizer isso a Fernando. Arquímedes e Isabela invadem o computador de Ana e Fernando e descobrem que ela está grávida ao ler o e-mail de sua ginecologista. Eles também descobrem que Fernando conseguiu anular seu casamento na igreja, e isso quer dizer que está querendo se casar com Ana. Isabela pede a Arquímedes que rastreie o celular de Ana, para saber onde ela está a todo momento. Todos na mansão trabalham em uma peça teatral para revelar a Fernando que ele terá outro filho. Fernando vê a montagem e descobre a novidade. Bruno e Manuela vão se casar em segredo, mas os clones e luz conta para Ana e Fernando. Toda a família lascura em um surpreende no registro civil. Fernando diz a eles que também fazem parte da família. Edith se encontra com Nando na mansão. Helena entra e os vê. Ângelo e Magda anunciam a Ana e Fernando que estão juntos novamente. Johnny e Jennifer se despedem de Aura e David a leva. No capítulo 128, quarta-feira, 24 de agosto, Fernando avisa a Ana que o casamento deles já tem data. Isabela tenta atropelar Ana para que ela perca o bebê, mas não consegue. Ana e Fernando anunciam a toda a família que em breve se casarão na igreja. Jennifer reclama com Johnny por ele não ter feito nada para recuperar Aura. Johnny então decide ir atrás de Erika para descobrir o endereço de David, mas ela se nega a dar a informação. Maristela diz a Johnny onde encontrar David. Johnny oferece dinheiro a David em troca da guarda de Aura. Isabela vai ver seu filho e encontra Diego. Luz, Guil e Alex fazem os convites de casamento para Fernando e Ana. Nando diz a Ana e Fernando que está novamente confuso quanto a seu sentimento por Helena e Edith. Isabela e Arquimandes simulam um incêndio em uma boutique para roubar o vestido de noiva de Ana. Isabela pega o vestido e o queima, sem saber que se equivocou de vestido. Jennifer descobre por David que Johnny lhe ofereceu dinheiro em troca de Aura. Ana recebe um pacote com seu vestido de noiva. No dia do casamento, Isabela e Arquimandes seguem diferentes planos para que algum consiga impedir o casamento. O primeiro plano é sequestrar Ana. Jennifer reclama com Johnny pelo que ele fez a Aura. Fernando e a família toda estão muito preocupados, pois Ana não chega à igreja. No capítulo 129, quinta-feira, 25 de agosto, Isabela recebe a limousine que supostamente traz Ana, mas se surpreende quando se dá a conta que seus homens sequestraram a noiva errada. Ana chega à igreja e começam a cerimonia. Isabela está fora da igreja com uma arma, mas se atrapalha e dispara para cima. Ana e Fernando veem o espírito de Estefane Alascurain, que os abençoa na união. Isabela decide levar a cabo seu terceiro plano, envenenar o boro do casamento. Ana e Fernando chegam à recepção. Laura vai até o casamento para se vingar de Fanny e, quando estão frente a frente, Laura ameaça Fanny com uma navalha. Leon chega e pede ao segurança que tirem Laura do local. Fernando vai falar com Helena e Edith para dizer que ama verdadeiramente a Edith. Ambas dizem que não querem ficar com um rapaz egoísta que não sabe o que quer. Johnny faz um jogo com David, dizendo que talvez o melhor seja adotar outra criança. Ao se ver sem opção, ele acaba decidindo dar a custódia da filha a Johnny. Jennifer e Johnny estão felizes de por fim serem os pais de Aura. Sebastião tropeça em um cabo e derruba o bolo de casamento. Quando Arquímedes avisa a Isabela que o plano do bolo envenenado falhou, ela fica extremamente furiosa. No capítulo 130, sexta-feira, 26 de agosto, penúltimo capítulo, todos estão muito emocionados pela notícia da gravidez de Ana. Fernando promete que não a deixará só em um momento. Helena, Edith e Tiffany falam que é mais importante uma boa amizade que ter um namorado. Fernando fala com Diego e diz que daquele momento em diante focará só na carreira e vai estudar muito. Diego responde que quer buscar uma esposa e ter filhos. Fernando tem que fazer uma viagem de emergência e Isabela descobre, começando em seguida a planejar algo novo contra Fernando e Ana. Isabela vai ver Fernando em um hotel e o faz dormir com um spray. Ana começa a ter contrações e precisa ir a um hospital. Diego a leva e Fanny fica incumbida de avisar Fernando, mas não consegue se comunicar com ele. Isabela atende o celular de Fernando e diz que ele está com ela em um quarto de hotel. Fernando acorda e descobre que Ana está em trabalho de parto. Ele sai em disparada até o hospital. Ana não quer ter o bebê até que Fernando esteja com ela. Fernando acaba chegando a tempo de ver nascer suas filhas gêmeas. Organizam o batizado dos bebês em um campo de futebol, onde os convidados são todas as testemunhas do amor entre Fernando e Ana. Leon aproveita para pedir a Fanny que, em algum momento do futuro, se case com ele. Ela aceita. Isabela está entre o público, mas a descobrem. Isabela consegue escapar, mas ainda planeja roubar as gêmeas, e assim acabar com a alegria de Fernando e Ana. Fonte Novela Meu Coração é Teu Novela do SBT Resumo dos próximos capítulos Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho